Pensa só, quando a gente começa a falar de redução de uso de antibiótico, quando a gente começa a falar de alguma restrição de mercado, fica muito difícil você conseguir fazer isso, trazer isso para a produção, uma redução de uso ou uma otimização de uso. Se você tem leitão que está ficando numa pré-creche, você tem o leitão desmamado antes da idade, você tem um uso errado de medicamentos na maternidade, enfim, se você não voltar o olho para essa qualidade, isso acaba cobrando essa conta depois. E como cadeia, a gente arrasta isso. O produtor não está isento disso, principalmente na cooperativa, porque ele, em última instância, acaba sendo o dono da cooperativa. O lucro da cooperativa é dele, é uma construção dele. Se você gostou desse corte, eu tenho certeza que você vai gostar de escutar todo o episódio do Swinocast, clicando aqui. Até mais!